E aí galerinha, beleza rapaziada? Pra aqueles que não conhecem o Marcelo, é chamado rapaziada Tô correndo hoje Aqueles que não são inscritos no meu canal Se inscrevem rapaziada e deixa o like E não se esqueçam de acionar o sininho E notificações pra vocês não perder os próximos vídeos Rapaziada, eu tô partindo Agora pro colégio da minha filha porque hoje é o dia É... Da despedida do colégio dela Que ela vai mudar de colégio E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Tem que mudar, né? Então, em 3 2 1 Aí rapaziada, chegam, bom? Trocando Vamos partir agora lá, pô Porque o arrebô tá saindo fora aqui Partir lá, ó Estilo velho Vamos lá, partiu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto